Ô filha, por que você não namora com alguém aqui da igreja? Você não quer casar? Não, pastor, o que que é isso? É claro que eu quero me casar. Mas aqui na igreja isso é complicado, né, pastor? Tá meio difícil, meio sem opção, né? Como assim não tem opção, filha? Cheio de homem aí na igreja. Ai, pastor, é complicado. Como que eu posso te explicar? O Luca já brincou com a minha cara Tiago só faz piada sem graça Felipe, além de fariseu, é radical E o Isaac não oferta um real Matheus, Vitor e Joaquim são só amigos Daniel só dá lugar ao inimigo E o Moisés que toca lá na banda É baterista e não tem uma boa fama Pastor, eu quero me casar Mas com os varões daqui não vai rolar Pastor, eu quero me casar Mas com os varões daqui não vai rolar Pastor, eu quero me casar Mas com os varões daqui não vai rolar Pastor, eu quero me casar Mas com os varões daqui não vai rolar E foi isso aí mesmo que eu vi? Olha só, pastor, tá difícil pra todo mundo, inclusive os homens também. Pastor, eu quero me casar, mas com as varolda aqui não vai rolar, pastor, eu quero me casar, mas com as varolda aqui não vai rolar. Hum, tô entendendo. E desses meninos aí que você disse que são só seus amigos, não tem nenhum bacana pra você? Ah, pastor, como eu falei, eles são meus amigos. E por acaso você vai casar com um inimigo, você tem que casar com um amigo mesmo, minha filha. Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Rebeca Carvalho e essa voz que você ouviu, a Fabíola Dublano, é minha. A voz feminina fui eu que tive o privilégio de fazer, lembrando que só a voz que era minha. A criatividade pra criar toda essa paródia foi da Rainha Fabíola, que eu sou fã demais. Amo você, amiga. Muito obrigada pelo convite. Se quiser ouvir mais a minha voz, conhecer as minhas músicas, corre lá, coloca Rebeca Carvalho em todas as plataformas, é o mesmo endereço. Um beijo! Fala, pessoal. Meu nome é Alan Barbasa. E, Fabíola, obrigado pela oportunidade de participar aqui de novo dessa paródia. E quero convidar você pra se inscrever no meu canal. Eu sou cantor, mas também sou pastor aqui em Londres, na Inglaterra. Então, se inscreva lá. Eu vou estar compartilhando o vídeo semanalmente, falando mais sobre o Ministério aqui, missões. Mas também sobre música, sobre arte. Inscreve lá e nos vemos em breve.